Medjugorje, mensagem de Nossa Senhora em 2 de janeiro de 2020, através da vidente Miriana Soudo. Queridos filhos, eu sei que estou presente nas suas vidas e em seus corações. Sinto o amor de vocês. Sinto as suas orações e as levo ao meu filho. Porém, filhos meus, desejo estar com amor materno na vida de todos os meus filhos. Desejo juntar todos os meus filhos em torno de mim, embaixo do meu manto materno. Por isso, os chamo apóstolos do meu amor e os peço que me ajudem. Filhos meus, meu filho pronunciou as palavras, Pai Nosso, e Pai Nosso que está unipresente em nossos corações, porque deseja ensiná-los a rezar com as palavras e com os sentimentos. Deseja que melhorem sempre, que vivam o amor misericordioso, que é oração e sacrifício infinito pelos outros. Filhos meus, deem a meu filho o amor ao próximo. Deem palavras de consolo, compaixão e de bondade. Tudo aquilo que derem ao próximo, apóstolos de meu amor, meu filho o recebe como um dom. E eu estou com vocês, porque o meu filho deseja que o meu amor, como um facho de luz, reavive as almas, de modo que os ajude na busca da paz e da felicidade eternas. Por isso, filhos meus, amem-se uns aos outros. Estejam unidos em meu filho. Sejam filhos do Senhor, todos juntos, com os corações abertos e puros. Pronuncie o Pai Nosso e não tenham medo. Obrigada. Comentário meditado Nesta primeira mensagem de Nossa Senhora em 2020 Ela abre seu coração e deseja que todos nós estejamos debaixo de seu manto materno e protetor E pede que nos ajudamos ao seu plano Rezando e atendendo as suas mensagens Pede para que, com seu filho Jesus, sejamos confiantes E amando o nosso próximo Fez questão de ressaltar o Pai Nosso Que foram as primeiras palavras da oração ensinada pelo próprio Jesus O Pai Nosso significa, entre tantas riquezas e realidades espirituais Uma oração de entrega sem medidas ao amor do Pai Eterno Nossa Senhora também nos atenta neste começo de ano De uma nova jornada Que amemos o nosso próximo Pois, fazendo assim, estaremos agradando o próprio Deus Disse ela Destaco essa parte Meu filho pronunciou as palavras Pai Nosso E Pai Nosso que está unipresente em nossos corações Porque deseja ensiná-los a rezar com as palavras e com os sentimentos Deseja que melhorem sempre Que vivam o amor misericordioso Que é a oração e sacrifício infinito pelos outros E isto nos impulsiona para a missão apostólica Através da oração e do sacrifício Oferecido com amor Nossa Senhora também disse novamente Apóstolos do meu amor Meu filho o recebe como um dom E eu estou com vocês Porque o meu filho deseja que o meu amor Seja um facho de luz Que reavive as almas De modo que os ajude Na busca da paz e da felicidade eternas E de fato Somos os apóstolos do amor divino Os apóstolos dos últimos tempos Da caminhada rumo ao paraíso Buscando a paz A reconciliação e a felicidade Nossa e de todos os demais irmãos e irmãs Somos este facho de luz Que fala Nossa Senhora Porque estamos ligados ao seu coração Imaculado Somos seu reflexo Que nos leva a Jesus E as necessidades dos demais irmãos e irmãs O final da mensagem inaugural Deste ano de 2020 É muito linda e renova nossas esperanças Em seguirem nossa missão apostólica Com Jesus e Maria Com os corações sem medo E tendo a certeza De que a Mãe do Céu Estará conosco a cada dia deste novo ano Diz ela Por isso, filhos meus Amem-se uns aos outros Estejam unidos Em meu filho Sejam filhos do Senhor Todos juntos Com os corações abertos e puros Pronunciem o Pai nosso E não tenham medo Rainha da Paz Intercedei por nós Amém Inscreva-se neste canal Deixe seu like Ative as notificações E compartilhe mais este importante vídeo Abraços Paz e bem Sigamos unidos Tchau 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 Tchau